Aqueles, muito bacana, já começando os donos da bola e a gente já vai falar a respeito América, Copa Sul-Americana, empatezinho entre América e Bragantino, vamos acompanhar? América e Red Bull Bragantino se enfrentaram na Arena Independência pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana e as duas equipes acabaram empatando em uma noite de pouquíssima inspiração. Eu acho que faltou um pouquinho ali na parte técnica, que a gente não estava tão apurado hoje, mas eu acho que é normal, tem jogo que a gente não vai conseguir ser igual a todos os jogos. O Massa Bruta abriu o placar aos 40 minutos da primeira etapa. Lucas Evangelista aciona Luan Cândido, que cruza para a área. O zagueiro Éder tentou afastar o perigo, mas acabou jogando contra o próprio patrimônio. No segundo tempo, a América esbarrava no excesso de passes errados. Wagner Mancini não estava gostando do que via e promoveu mudanças, em uma delas a entrada de Gonzalo Mastriani. A estrela do Uruguaio brilha quando o assunto é competição internacional e acabou marcando seu sexto gol nesta edição da Sula após cobrança de escanteio. O jogo esteve muito longe de ser um primor técnico. As duas equipes até tentaram, mas faltou inspiração. A decisão fica para a próxima semana na Neuquímica Arena. O Red Bull Bragantino busca a classificação para continuar sonhando com o título que bateu na trave em 2021. Já o América precisa dar uma satisfação urgente para o seu torcedor. A gente tem casca para suportar também. Lógico que eu não vou falar que todo mundo gosta de ser xingado, todo mundo gosta de ser vaiado, mas se eu fosse torcedor do América também nesse momento, eu estaria insatisfeito. Eu acho que muito disso aí que o Júnior está falando é o reflexo do campeonato brasileiro. O que vem acontecendo dentro do campeonato brasileiro coloca o América nesse tipo de situação. O resultado dentro da Sul-Americana, o campeonato está aberto. O empate, o América vai para Bragança para tentar a vitória ou um novo empate e definindo os pênaltis. A situação do América é complicada quando a gente olha campeonato brasileiro. Mas eu vou falar com quem estava lá no estádio Independência, acompanhando tudo de pertinho dessa partida entre América e Bragantino. Lu, o que você tirou ali desse América e se dali desse jogo você viu algo que pode ser utilizado dentro do campeonato brasileiro para salvar o América? Tudo bem, Elton. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Um prazer mais uma vez participar do programa. Elton, um jogo em que duas equipes parece que não queriam jogar. Um jogo muito ruim tecnicamente. A Thais até trouxe na matéria a qualidade técnica da partida. Um América que escala uma equipe alternativa na Copa Sul-Americana e que vem dando certo. Inclusive, a campanha do América na Sul-Americana é boa. Ontem o Renato Marques entrou no comando de ataque. Não foi bem o jovem da base do América. A torcida até protestou em alguns momentos. Estava muito desligado na partida o Renato Marques, assim como o Mateuzinho. Parecia que o América, Elton, a minha impressão, não queria estar naquela partida. A gente não via aquele grau de motivação. A gente sente ali trabalhando o grau de motivação do jogador desde a chegada. A gente sente ali o ambiente de motivação numa partida. Parecia que o América não queria estar ali jogando contra o Red Bull Bragantino. Queria estar trabalhando a equipe pensando em sair da zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. Então, isso acabou complicando a qualidade técnica do jogo. No fim das contas, o América segue vivo na Copa Sul-Americana porque o empate no segundo jogo é um jogo muito aberto em Bragança Paulista. Mas, desse jogo de ontem, poucas coisas podem ser aproveitadas para o campeonato brasileiro. Se o América jogar como jogou ontem, é o América que vai jogar a segunda divisão no ano que vem. Então, a torcida, inclusive, protestou contra o técnico Wagner Mancini. Boa parte dos torcedores, 2.500 torcedores ontem no Independência. Uma partida muito ruim, não só do América, mas também do Red Bull Bragantino, Elton. Boa, Lu. Agradecer também ao Liss que está aqui com a gente. Grande, Altinho. Sempre uma satisfação. Minha também. Eu queria que você já emendasse pela frase que o Luciano falou. O Luciano fala, o América parecia não querer estar ali. O América não quer estar na Sul-Americana. Isso é inacreditável, né, Elton? Boa tarde. Boa tarde a todos aqui do estúdio, você que está acompanhando a gente. Isso é inacreditável. E queria estar onde esse time do América? Fazendo o quê? Se a profissão do jogador é essa? Se ele é pago para isso? Se está disputando uma competição internacional? Quantos jogadores não dariam tudo para estar disputando, para estarem empregados nesse momento? E os jogadores... Eu lembro do Leão, quando foi técnico do Atlético, perguntaram para o Leão, acho que da última vez, em 2009. Aquela velha reclamação. Ah, isso o quê? Negócio de maratona de jogos e tal. Está todo mundo cansado. E o Leão deu uma resposta bacana, eu achei na época. Ele falou o seguinte, o jogador de futebol deveria ter muito agradecimento pelo momento. Levantar as mãos para o céu de agradecer, ter maratona de jogos, de ter um emprego, de estar jogando. Porque a carreira, além de ser curta, você está empregado. Então eu me pergunto, onde os jogadores do América queriam estar naquele momento? O time alternativo vinha apresentando um bom futebol. O principal não estava, hein? O Bahia aí, pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia está na zona do rebaixamento. O América está lá com 10 pontos. São 6 pontos ali para sair, para dar uma respirada. Mas do jeito que está, está perdendo a confiança. As boas atuações estão rariando. E do jeito que está indo, o Wagner Mancini vai ser trocado já, já. Agora, essa é demais, né? Essa é demais. Onde é que o time do América queria estar? Esses jogadores queriam estar, se não, ali jogando uma competição internacional. Que vale dinheiro para o clube, viu, gente? Vale dinheiro. Então o prejuízo não só é esportivo, é financeiro. E quando acaba o brasileiro, é... Eu vou correr o rígido e responder o Ulisses onde os caras queriam estar. É. Eu sei onde os caras queriam estar. É, aí é possível. Quando acaba o brasileiro, todo mundo comemora. É, no telefone. Quando acaba o brasileiro, todo mundo comemora. Classificamos para a Copa Sul-Americana. Olha só, torcedor, nós estamos classificados. E quando começa a Copa Sul-Americana, não é só a América, não. Sim. Vários outros clubes. O Corinthians mesmo coloca time alternativo na Copa Sul-Americana. E aí, quando está jogando, coloca time alternativo. Sete desculpas, né? Naquele momento, né? E tal. O insucesso no brasileiro, o insucesso no brasileiro comemora naquele momento. Acreditável, eu vi isso. É. Inacreditável. Valuzão, como que você viu essa situação do América, empatando diante da equipe do Bragantino? E o que fazer agora? Porque tem um jogo que é briga de foice no escuro, a gente pode dizer assim. Esse jogo contra o Bahia. Boa tarde para você, os amigos, quem nos acompanha. Eu estou muito na linha do que disse o Luciano e já disse em outras vezes, né? Acho que o América está pagando um pouco pelo planejamento ruim que eu considero do departamento de futebol esse ano. Novamente, o América iria jogar uma competição a nível intercontinental, né? Esse ano, a Sul-Americana. Nos outros anos, se brigou muito por isso. Ele se briga muito por isso para chegarmos a essa altura do campeonato e isso servir como um peso, né? Uma partida realmente muito ruim, mas o América precisa de voltar agora as suas forças para o campeonato brasileiro. Eu acho que o elenco do América é muito mais curto do que as possibilidades e os torneios que ele tem que disputar. E pego o exemplo do Fortaleza. Estou falando para o América. Está certo que esse ano o Fortaleza conseguiu ir ao mercado, fazer um pouco mais de investimentos, mas eu acho que faltou o melhor trabalho com relação ao departamento de futebol do América para ter um elenco que sustentasse o time em todas as frentes para as quais ele se qualificou. Tiagão, tem algum atleta desse time do América que a gente está vendo do grau alternativo que você acredita que possa ainda ajudar a equipe dentro do campeonato brasileiro? Ô, Altinho, para ser sincero, eu acho que o América precisa mudar bastante, pelo menos pensando em campeonato brasileiro. E aí se eu pudesse fazer a alteração em nome do Wagner Mancini, eu levaria todo o time alternativo que tem jogado a Copa Sul-Americana para jogar o campeonato brasileiro. Porque no campeonato brasileiro o time não rende. Vai jogar Brasileirão, independentemente de quem enfrenta, o América tem dificuldades. E aí quando vai para a Sul-Americana, embora ontem não tenha conseguido fazer uma boa partida, o América consegue se destacar. Então a solução está fácil. O próprio Mancini já brincou com isso em coletivas, a solução está simples. Pega esse time da Sul-Americana, leva todo para o campeonato brasileiro, mexe uma outra peça se for necessário e coloca esse time para jogar. Se é um time que está tendo um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de leveza, por que não testá-lo no campeonato brasileiro? É o que eu faria. Deixa eu dar um recadinho.